Olá, salve, salve, Estação Cultura chegando no teu televisor, dispositivo móvel ou computador pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje nós conversamos sobre o Cultura na Estação, evento promovido pela Rádio FM Cultura, que vai levar artistas gaúchos até a Estação Mercado da Trens Urb. Aqui no estúdio também temos música com Dudu Sperb e Giovanni Barbieri e ainda temos o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Chala. E começamos com a música ao vivo com a dupla que se apresenta hoje no Café Fonfom, Dudu Sperb e Giovanni Barbieri. Com vocês. Vire essa folha do livro e se esqueça de mim Finja que o amor se acabou e se esqueça de mim Você não compreendeu Que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar Não faz ninguém feliz Agora vá sua vida Como você quer Porém não se surpreenda Se uma outra mulher Nascer de mim Como do deserto Uma flor E compreender Que o ciúme É o perfume Do amor Vire essa folha do livro E se esqueça de mim Finja que o amor se acabou Pois se esqueça de mim Você não compreendeu Que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar Não faz ninguém feliz Agora vá sua vida Como você quer Porém não se surpreenda Se uma outra mulher Nascer de mim Como do deserto Uma flor E compreender Que o ciúme É o perfume Do amor Bom, Dudu, Sperb e Giovanni Barbieri Que daqui a pouco conversam conosco Que tocam mais Fala sobre o show Para quem quiser me visitar Mas antes Agora a gente fala um pouco Sobre o comentário Na realidade a gente tem um comentário Da Jaqueline Chala Que nos diz qual é o filme de hoje Jaqueline Por favor, qual é o comentário Pois é, como eu estava de férias Aproveitei para ir ao cinema Ver algumas coisas bem legais E uma dessas coisas legais Foi o filme Eva não dorme Um filme argentino Do Pablo Aguero E a Eva E a Eva no caso No título É a Eva Perón E o filme se relaciona A um episódio histórico Que de fato aconteceu Que foi o sequestro Que foi o sequestro Do cadáver da Eva Perón Pelos militares argentinos No primeiro golpe militar Que houve logo depois Do final do peronismo Em 55 Quando o próprio Juan Perón Foi destituído Por este personagem Que está interpretado ali Pelo Gael Garcia Bernal Que é o almirante Emílio Eduardo Macera Que serve de narrador Para a história O filme é todo alegórico Porque de certa maneira Ele é montado Como uma peça de teatro Onde os cenários Se mudam um pouco Alguns personagens Também mudam E permanece Esse narrador Que é o Macera Ele é extremamente alegórico Porque cada personagem ali Representa uma parte Da sociedade argentina Então assim O militar Que rouba o corpo De Evita Representa o exército Uma faxineira Que está lá na tumba De onde o quadáver É tirado Representa o povo Por quem Evita Sempre batalhou O filme também intercala Essas imagens Em preto e branco Que a gente vê ali São imagens reais Das manifestações Peronistas Na época Que reuniam realmente Multidões E é um filme Extremamente Além de alegórico Ele é extremamente Bonito e poético Porque ele tem Diálogos assim Espantosos Ele é todo montado Realmente Como se fosse Como se fosse Um conto Um conto de fada Sombrio Porque ele apresenta A história Como um ciclo Sempre um ciclo Se vem um ditador Aí esse ditador Acaba com um ciclo De democracia Aí daqui a pouco Vem um outro Um outro ciclo De democracia Daqui a pouco Mais uma ditadura E o filme E tem personagens Bárbaros ali Tem uma cena Por exemplo Entre um personagem Que é interpretado Pelo Denis Lavan Aquele ator francês Que é justamente O cara que transportou O corpo da Evita Um militar francês E ele dialoga Com um soldado raso E nesse diálogo Surgem coisas bárbaras Como por exemplo A história da memória É que a memória É algo que não obedece Não obedece a regras Não obedece a marcas Por exemplo Ele pede para o soldado Se eu te pedir Para tu esquecer Tudo que tu vivesse Aqui nesse momento Tu vai obedecer Porque até então O soldado disse Que obedeceria a tudo Se não Como assim Quem é que manda aqui então Se não Quem manda aqui É a memória Realmente A memória É algo que tu não controla Ela é incontrolável E tem também Uma outra cena Em que o general Era amburo Que foi aquele Um outro ditador Que tomou posse Na Argentina Matou muita gente Centenas de pessoas Ele é sequestrado Pelos montoneiros E em determinado momento Ele diz Que o único caminho Que nós tivemos Que tomar Nós só tínhamos Esse caminho Nós tínhamos Que modernizar A economia E isso significava Reduzir o tamanho Do estado Significava Diminuir os programas Sociais Que são uma espécie De câncer Enfim Foi tudo Que foi nos pedido Foi isso E nós entregamos Para isso Muita gente Teve que morrer É um filme Assim que te traz De uma maneira Para os ciclos Da história Que tu fica espantado Eva não dorme Pablo Agüero E ao mesmo tempo Montado como Uma grande peça De teatro Com estes personagens Alegóricos Partindo dessa história Há algo de surrealista Nisso tudo Já aqui Tudo parece surrealista Embora tenha acontecido Claro, não exatamente Nesses termos E com aqueles diálogos Tudo é uma ficção Em cima de uma realidade Tudo de fato aconteceu Só que O diretor Ficcionalizou E ficcionalizou De uma maneira Que tu pensa assim Isso parece um filme Do Peter Greenway Até Aqueles filmes sombrios Do Peter Greenway Onde ele fala Da realidade Com tramas assim Bizarras E realmente surrealistas Mais cinema Na FM Cultura Nesse final de semana Nutrindo na tela Né, Jaque? Exato E a gente vai fazer Uma espécie De uma antecipação De um filme Que ganhou alguns prêmios Lá no Festival de Gramado Entre eles O prêmio da Bracine De melhor filme Que é As Duas Irenes É um filme Que foi feito Pelo Fábio Meira A estreia dele Na direção de Longas E a gente tem Uma entrevista exclusiva Com o Fábio Meira E também Algumas músicas Desse longa metragem Que estreia no dia 14 de setembro Em Porto Alegre A trilha é na tela A trilha é da tela Sábado 18 horas FM Cultura 107.7 Obrigado, Jaque Até semana que vem Bom, fica em cartaz Até o dia 24 de setembro No Margues A exposição Tanto Trabalho Por Nada Do artista Sandro K A mostra tem curadoria Diana Albani De Carvalho A exposição individual De Sandro K Reúne cerca de 30 obras Formadas por brinquedos E objetos do cotidiano E ressignificados pelo artista Ao dispor as peças Lado a lado Sandro K Cria um possível diálogo Entre os objetos Jogando com a ideia De humor E ironia O gestor cultural Carlos Trevi Assina um dos textos Sobre a mostra Esse diálogo Entre os objetos Traz uma ironia No trabalho do Sandro Que encanta muito O espectador Principalmente quando ele Descobre através Do título da obra O que aquilo Está significando Mostrando aqui Então como exemplos Esse, acho Espetacular Chama-se Histórias de Virtude E Sapiência Onde você tem Um carneirinho Olhando Atentamente Para o cão Para o leste Aprendendo alguma coisa Quando você lê Esse título Esse circuito Fechou Nesse simples encontro Entre um objeto De borracha E louça Essa é outra obra Importante Já Se tornou icônica No trabalho Do Sandro Faz parte Inclusive A primeira edição Da coleção Desse museu Onde ele está Apresentando a exposição Que chama-se Reconhecimento 2 Que é um olhar Entre dois veados Aqui de louça Que representa Esse olhar gay Que está sendo Tanto discutido Hoje em dia Quando um olha Para o outro E se reconhece Imediatamente Acho essa obra Genial E um resumo Muito bom Do conhecimento E da sensibilidade Do artista E aqui nesta segunda sala Está a produção mais recente Do artista Sandro K Que são as paisagens Impressas Em jogos De quebra-cabeças Esse jogo De imagens Continua sendo Um jogo Como ele Está sempre Brincando Com esses trabalhos E é o que É inédito Nessa mostra São imagens Recorrentes Que a gente vê Na casa de tia De avó Nas nossas próprias Casas Enfim De paisagens Vistas hoje De certa forma Como paisagens Não muito De bom gosto Paisagens Um pouco Bregas Que ele se apropriou E remontou Elas Em quebra-cabeças Criando novas Paisagens Há cerca de um ano Nina Ruge Apresentava Seu primeiro show Que aconteceu Lá no bar Von Tise A cantora volta Ao local Que acolheu A sua estreia Nessa sexta-feira E traz uma proposta Mais intimista Do que de costume Nina estará acompanhada De Fernando Spilari No piano Fica a dica então I put a spell on you Because you're mine You better stop the things you do I ain't lying all my life You know I can send it You're running around You know Better daddy I can stand it Because you put me down I put a spell on you Estação Cultura de volta E a partir das quatro e meia da tarde Na Estação Mercado Da Transurb A Rádio FM Cultura Estará promovendo Isso na sexta-feira Um contato Com os frequentadores Do metrô Para divulgar O programa Cultura Na Madrugada Para nos dar maiores informações Sobre esse evento E sobre a programação Da FM Cultura Aqui conosco O Paulo Enchausp Que é diretor Da rádio Tudo bem Paulo? E aí Domício Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom Uma ideia de juntar Duas coisas interessantes É levar a música gaúcha Para a rua E essa música gaúcha Que está dentro da rádio Também da FM Cultura A gente tem falado isso Que a ideia É tocar mais Sistematicamente As coisas Produzidas aqui no estado Por uma questão óbvia Que a FM Cultura É a rádio É a nossa rádio A rádio dos músicos A rádio que tem que Realmente botar na vitrina Quem está trabalhando Com música Essa ideia De fazer o Cultura Na Estação É de levar Alguns artistas Entre aspas Novos Até mesmo Para a audiência Da rádio Para uma estação Do metrô Para eles fazerem A canção na essência Que é com voz e violão Então a gente convidou O Le Batiri Que é um cara Que a gente tem tocado Com uma certa frequência Também o Chico Paz O Alexandre França O Tiago Ferraz Do Rock de Galpão E a Valéria Houston Para fazer esse contato Mais direto Lá na Estação Mercado No Cultura Na Estação Porque No dia 1º de setembro A gente começa Além dos 50% De programação Que a gente está atingindo hoje Programação local A gente vai também abrir Da meia-noite a 5 Para tocar toda a leva De produção gaúcha possível Ou seja Vai ficar um rodízio Gigantesco de coisas Dentro da rádio Que vai chegar A mais ou menos Uns 70% De programação Com artistas locais Bom, esse mês de setembro Já pensando Na questão do 20 de setembro Ali no mês Farroupilha Mas a ideia Como tu bem disseste É aumentar A inserção Das músicas Produzidas Aqui no Rio Grande do Sul Exatamente Sistematicamente Pegar todos os artistas Que a gente já tem Grandes artistas Que a gente já tem Mais os novos artistas E conseguir fazer isso Aparecer mais ainda Na programação Na rádio Essa é a ideia É o mote Do trabalho Assim Mantendo o DNA Da FM Cultura Obviamente Tocando A música erudita Que agora também Tem drops diários Na programação Além do horário Da música erudita de manhã Tem também edições diárias Tem edições diárias Dos programas de cinema De literatura O Ficha Técnica Tem vários programas Que estão no final de semana Que muitas vezes As pessoas que ouvem A rádio na semana Talvez não saibam Ou não tenham ouvido Vão saber Que tem esses programas No final de semana Ouvindo os drops Durante a programação Bom, interessante também Artistas Ghosts Que estejam Que ainda não tem Sua música Na programação da rádio Manter esse contato Esse diálogo É feito Há muito tempo Já com a rádio E continua sendo feito Cada vez de maneira Mais efetiva Sim, a ideia é essa Pô, tu é uma porta De entrada direto O Sassá Todo mundo recebe A produção cultural Aqui na fundação Na TV e na rádio Ontem mesmo até Eu encontrei um pessoal Que vinha fazer aqui Eu acho que o Radar Fazer uma banda de hip hop Um trabalho E eu falei pro cara Meu, deixa o disco Aqui pra gente também E tal Porque é interessante Que as coisas andem juntas Que a gente consiga realmente Deixar a TVE e a FM Cultura Andando juntas Atendendo a essa demanda De artistas daqui Eu acho que isso é Uma coisa bem legal É, como a gente sempre fala Da cadeia produtiva da música Um dos elos importantes É esse Fazer com que o trabalho Que é feito na produção gaúcha Na área musical Chegue até o público E a gente tá ali Justamente fazendo Essa intersecção Tanto aqui na TVE Quanto na FM Cultura Exato E tudo tem sido Uma peça muito importante Por sinal Ah, estamos aí pra isso Pra facilitar a vida Da galera que tá produzindo Lembrando que é interessante O pessoal Tá em contato E lembrando mais uma vez Que esse evento acontece Pra quem tiver Pra estação amanhã A partir das quatro e meia da tarde De meia e meia hora Uma das apresentações São cinco apresentações São A gente tem o apoio da Open Stage Que vai botar a estrutura de som lá E do TenZurb Obviamente Porque abriu espaço Pra gente conseguir fazer isso Então assim A gente vai ter Uma média de meia hora Pra cada artista Tocar ali Voz e violão As suas músicas autorais E Então entre quatro e meia e sete Vai estar essa função rolando Pra quem tiver pegando o metrô E tal Poder ficar ouvindo uma música Da galera daqui Ali no metrô Obrigado Paulo Eu te agradeço Obrigado Valeu Pra quem não puder Estar na estação Lembra FM Cultura 107.7 A qualquer hora Que tu tiver Possibilidade de ir pro lugar Pro lugar lá Que tá sempre rolando Música gaúcha O tempo todo Bom A gente vai continuar Falando de música por aqui A gente roda a música Ao vivo agora Com o Dudu Sperb E com o Giovanni Barbieri Tantos anos Devotados Renunciação Nada tocaria Seu coração Se revelou Desgarrado e planho Como vidro Frio e sem cor Ao declarar Todo o meu querer Achei que a vida Fosse sob medida Com você Um tenta Um tenta natureza Mas não E na ilusão E na ilusão Na parede Na parede O meu coração Senhor Pra onde vou O que mais farei De quem eu sou O que serei Inspirado no universo musical De Tom Jobim Os músicos Dudu Sperb E Giovanni Barbieri Sobe hoje ao palco Do Café Fonfon A partir das oito Meia da noite O bar já está aberto Pra desfilar Esse repertório Que tem músicas dele Músicas desse universo Isso, Dudu Sperb Exatamente Na verdade É um Assim É um Como se fosse um recital Homenagem ao Tom Jobim Então tem algumas canções Do Tom Mas de outros compositores Que ou foram contemporâneos Ou parceiros dele Ou influenciados por ele Então tem Fátima Guedes Tem Francis Haim Tem Vitor Ramil Tem Zé Miguel Wisnik Tem Guinga Tem Chico Enfim Vários Compositores Javan Que a gente fez agora Johnny Alf Enfim Grandes compositores Que tem características Talvez Que tenham a ver Com o Tom Essa riqueza harmônica Que eu acho que Essa coisa da harmonia No Tom Jobim Era um negócio Muito poderoso O Tom mesmo Brincava Ele disse que ele Estudou tanta harmonia Trabalhou tanta harmonia Que ele tinha a impressão Que ele queria harmonizar o mundo Então é isso aí Enquanto parte Dos influenciados Então o leque Abre-se de uma maneira Extraordinária Porque A gente vê assim Músicos de gerações diferentes Como são vocês dois Tipo unidos Por esse mote também Giovanni Falar um pouco Sobre essa experiência De estar tocando Olha eu acho Que eu e o Dudu A gente tem muita afinidade Assim no repertório E desde a primeira vez Que a gente falou E fez o som Ali já rolou E até hoje Assim as vezes Quando eu toco uma música Assim que nem é Do nosso repertório E eu nunca tinha tocado Na frente dele Ele sai cantando E aqui aconteceu isso Há pouco tempo E eu acho Que isso mostra Assim Que a gente tem Muita afinidade No repertório E falando sobre Tom Jobim Eu acho muito difícil Que exista um músico Brasileiro Que não tenha sido Influenciado por ele Todos esses compositores Que a gente falou Ou foram parceiros dele Ou foram influenciados Por ele E são até hoje E a mesma coisa Acontece com a gente O mais difícil é Escolher qual a música Vai ficar de fora Do que qual as músicas Que vão ser colocadas No repertório Sempre O negócio de montar Um repertório Sempre é muito complicado Então a gente parte De uma coisa E vai indo Isso que o Giovanni Falou que eu acho Que é importante Isso que a gente vai Sentindo que vai acontecendo Porque tem algumas músicas Que já estão ali Que tu já quer fazer Mas tem coisa Que vai surgindo Que a gente vai Se influenciando Que é aquela Então vai montando juntos Isso é super importante Mas é difícil Fazer repertório Ainda mais assim Tom Jobim Fazer tudo Bom, esse momento De parceria de vocês Vai ser interrompido Por uma viagem Do Giovanni O Giovanni vai Para um mestrado Em breve Em Lisboa É isso, Giovanni É, estou indo Mas acho que Não vai ser tão interrompido Porque o Dudu Também está indo E a gente pretende Fazer som por lá Então acaba Ser interrompido Aqui em Porto Alegre É Infelizmente Perderemos Esse grande músico Por dois anos Mas se ele já é bom Agora Imagina quando ele voltar Obrigado Então a gente Mas a gente vai fazer Uma viagem em outubro Mesmo para Eu e minha mulher Vamos para Portugal E aí estamos tentando Armar uma coisa lá Para a gente fazer Esse show lá também Vamos ver se rola E torcer os dedos Todo mundo aí Bom, então para a galera Também que curte O trabalho do Giovanni É um momento de ver Se o Giovanni parta Também De certa forma É despedida Tem algumas gigs Aí essa semana É semana de despedidas Bom, então lembrar Que fazer o convite Para o pessoal O show Para quem quiser Me visitar Que acontece hoje A partir das Oito e meia Lá no Café Fonfon Na Vieira de Castro Número 22 Com o Dudu Sperbi E com o Giovanni Barbieri E é justamente Com os dois Fazendo mais uma música Ao vivo Na Estação Cultura De hoje Que a gente vai chegando ao fim Obrigado para vocês Um bom show Para vocês E é com vocês Nosso encerramento Obrigadão Vamos lá De Tom Jobim Então Um cantinho Um cantinho Um violão Esse amor Uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma Pra pensar Eu que era triste Descrente 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 Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver se o corcovado redentou Que lindo Eu quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade, meu amor?